Estreando nova vinheta, a opinião de Diego José, o comentarista do Esportes Mundo. Vamos lá, entendendo o Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém, que Deus proteja todos nós. Vamos aqui para falar uma opinião de Diego José sobre os Jogos do Paulista. O Linense, primeiro, equipe desqualificada, segundo, jogou mal, terceiro, não teve apoio de sua torcida. Porque se eu fosse torcedor do Linense, eu ia dizer assim, eu não sou mais torcedor desse clube, porque eu avergonho o que aconteceu. Agora vamos para a segunda, amba parte. O São Paulo jogou bem, mas teria jogado melhor, na minha opinião, com dois jogos a seu favor. E com dois a zero para jogar de novo no Morumbi. E com seu mando dessa vez. Então, sem palavras. O Palmeiras com o Novo Horizontino poderia ter jogado melhor? Poderia lá. Mas o Palmeiras tinha jogado lá por três a um. E ele tem um time complicadíssimo, que é o Novo Horizontino. Então, ele já não tem. Eu acho que ele é melhor até que o Linense, né? Não em aspectos até morais, né? Mas não é isso que nós estamos falando. É que o Palmeiras venceu melhor que o São Paulo. Porque estava jogando fora de casa. Apesar do mando ser do Linense, o São Paulo estava jogando no Morumbi. Então, o Palmeiras jogou fora de casa e fez três a um. O São Paulo jogou dentro de casa. Porque é dentro de casa dois jogos. A casa do São Paulo é o Morumbi. Então, acabou. É os dois jogos lá. Então, amba acontece. O São Paulo venceu bem. Mas o Palmeiras venceu melhor porque jogou realmente fora de casa. Obrigado pela audiência. O Opinião fica por aqui. O Opinião fica por aqui.